Uma referência para encerrar, a reforma trabalhista. De novo, a Gena Vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil, sozinho, tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. O Citibank saiu do Brasil na operação de varejo, porque tinha 1% da sua receita no Brasil e 93% das reclamações trabalhistas. Eu quero dizer que sou a favor da justiça do trabalho, tem amigos na justiça do trabalho, sou a favor dos direitos dos trabalhadores, núcleo fundamental, não é isso que está em questão. Mas há alguma coisa errada num sistema em que o Brasil, sozinho, tem mais reclamação trabalhista do que o mundo inteiro. E, portanto, nós precisamos pensar também neste capítulo.